Fala galerinha do YouTube, beleza? Ó pessoal, o carro aqui faz 7, 10 meses que ele falou né? 10 meses que foi feito o cabeçote, certo? E aí queimou o cabeçote, a junta do cabeçote Olha o cabeçote, realmente tem cara que foi feito agora Vou mostrar pra vocês o carrinho, aqui ó, certo? Carrinho aqui de ração né, casa de ração Ó, vou mostrar aqui pra vocês E já vou falar pra vocês porque que queimou o cabeçote antes do tempo ó Olha só Aqui ó, canal de água ó, obstruído Canal de água ó, obstruído, certo? Olha só Até entanto aqui, normal né? Aí ó, JL, tá o zap aqui que entra o sorocaba aqui ó Tá? Gente boa aí, pode confiar, beleza? Faz entrega também, beleza? Ó, JL, casa de ração Ó lá ó, telefone, zap Beleza? Agora vamos lá Porque ele falou assim, ó o que o Calan fez aqui ó O dura de piso é isso ó Saiu aqui ó Vira pra cá, na claridade sim Olha só o que que aconteceu ó Queimou o número 1 Que no caso desse carro que é o número 4 né, perto da corredentada é o número 4 E o número 1 ó Bem aqui queimou, queimou aqui E queimou aqui ó Não precisa nem falar o porque que queimou né Esse lado aqui não queimou Porque ó, aqui não tá aberto, tá aberto ó Olha só, tá aberto Olha lá, aqui tá meio sujo, mas tá aberto E cadê os buracos daqui ó, tudo sujo? Olha só, ó Olha só, o que que é isso aqui ó Ó O único furinho que tem E ó Cola de silicone Tá? Ó Ó Quebrou Olha lá ó Cabelinho de silicone ó Ó o furinho aqui ó Ó Tá vendo? Isso aqui ó Você tem que usar aditivo Na água, bonitinho Tá? Pra não acontecer Mas o problema maior aqui ó É a sujeira que tá na água Tá? Entupiu os canal Olha só os furinhos que tem lá que eu falei pra vocês Tá vendo? Olha lá, cadê os furinhos De arrefecimento aqui ó Dos cantinhos ó Quer ver? Consegue tirar a junta? Tira a junta pra gente ver Aqui ó Puxa aí, puxa aí Ó Olha lá Olha a junta Ó Toda bloqueada ó Certo? Olha lá ó Tá? Aí no caso Tem corrosão? Olha o que que tá aqui Ó pessoal Aqui tem um furinho aqui embaixo ó Ó Olha lá ó Só que tá tampado ó Aqui ó Olha aqui ó Ah corrosão Tem uma corrosãozinha aqui ó Tá vendo? Chegando perto do corta-fogo aqui ó Aqui também É Aí tá próximo mas É tem que fazer Tá pessoal? O que acontece? Vamos mandar pra retífica Vamos ver a altura dele como tá Sempre tenta medir a altura tá? Pega um paquete Meça a altura Mesmo que você não saiba Meça a altura Pra você já chegar no retífico e falar ó Esse cabeçote que tá com tanto de altura Tá dentro, tá estando Por quê? Às vezes o cara vai fazer uma retífica aqui Uma plana E às vezes você não vai saber Que medida que ele vai deixar Porque não Não tem essa de o cara falar Ah vou arrancar só 10 aqui Que vai ficar bom Não Às vezes é só uma limpeza Que vai ficar bom Mas aqui no caso Realmente teve aquecimento Não de temperatura alta Mas de É Duto entupido E não fazendo a refrigeração correta do cilindro Ou seja Esses dois trabalhou Normal na temperatura E esses dois trabalhou Né Forçado Porque não tinha Refrigeração passando Controlando a temperatura Do cilindro Beleza? Pessoal Deixa o like aí É nóis Sucesso Põe lá e mostro pra vocês Como vai ficar aí Forte abraço Tchau